Pessoal, agora vamos falar sobre um assunto bem interessante, claro que não é a parte do cálculo que mais é cobrado no Enem, mas sim já caiu e vamos fazer uma questão exatamente em que cobrou esse assunto. Reagente em excesso versus reagente limitante. Pessoal, o que é isso? Seguinte, reagente limitante, como o nome diz, é aquele que vai limitar a reação, ou seja, é aquele que vai determinar o rendimento máximo do meu produto. E o reagente em excesso, por outro lado, é aquele que está em quantidade acima da necessária. Então você há de concordar comigo que se, por exemplo, eu tenho dois reagentes, eu tenho aqui o A mais o B, dando o meu AB. E a gente sabe que eles têm que estar nas proporções molares adequadas para conseguir, de fato, obter o produto. Porque se eu não tiver uma proporção entre eles, eu não vou conseguir produzir toda aquela minha quantidade esperada no meu produto. Então, por exemplo, digamos que eu tenha que ter aqui 3A e 2B para produzir o meu produto aqui. Isso aqui é só uma forma bem simplificada. Significa que se eu tiver uma quantidade menor que essa aqui, vocês concordam que essa minha quantidade aqui também será menor? Sim. E esse cara vai limitar a minha reação. Claro, não adianta eu colocar mais do reagente B. Por quê? Porque esse cara aqui está limitando. Ele é o meu reagente limitante. Por isso que ele vai determinar o rendimento máximo do meu produto. Às vezes a gente fica confuso com essa definição. Mas é exatamente isso. Não adianta eu pegar esse aqui que vai estar em excesso, já que esse aqui, vamos supor que eu tenha só um. Ele vai estar, vai ser o meu limitante. O outro, por consequência, vai estar em excesso quando comparado com o meu limitante. Correto? E aí é ele que vai dizer o meu rendimento máximo. Não adianta eu colocar mais esse aqui, eu não vou produzir mais. Eu dependo desse aqui. Então é ele que vai ditar, ele que vai falar, olha, só vou render isso aqui porque eu só tenho isso para fornecer. Já o meu reagente em excesso vai ser justamente aquele que vai estar acima da quantidade necessária. Vai estar em quantidade acima do que realmente precisa. E aí você vai falar, para que eu vou colocar uma quantidade a mais? Às vezes, no laboratório, na prática, a gente precisa colocar um reagente em uma quantidade maior para que realmente eu consiga fazer a reação acontecer. Mas isso não é importante para a gente com relação ao Enem. Vamos, então, ver como que a gente resolve questões envolvendo reagente em excesso. Seguinte, pessoal, primeira coisa, a gente tem que verificar qual reagente está em excesso. Pode ser que ele fale na reação, na questão? Pode ser, mas é muito difícil. Quando acontece isso, quando cai uma questão envolvendo reagente em excesso, reagente limitante, a questão que é justamente que você saiba calcular isso. Quem é o cara que está em excesso e quem é o cara que está limitando a minha reação. E, segundo, fazer os cálculos com base no reagente limitante. Por quê? Porque é ele que vai determinar o meu rendimento máximo. Ok, pessoal? Então, uma dica super importante. Como que eu sei que a questão está trabalhando com reagente em excesso e limitante? Na questão que nós vamos fazer do Enem, ele já fala isso. Ele já fala que tem um carinha que é limitante, tem um cara que está em excesso e tudo mais. Mas e se não falar? Ele pode não falar? Sim, pode não falar. Como que a gente vai saber? Pessoal, quando ele fornece, anota isso aí, fornece a massa de ambos os reagentes. Esse é o macete para a gente identificar quando a questão trabalha reagente em excesso e reagente limitante. Ele vai te dar, a gente vai resolver essa questão, ele vai te dar justamente, olha, esses dois reagentes, esse aqui está com 100mg desse e 80mg desse. Não tem necessidade da gente saber dos dois. A gente só precisa saber de um para relacionar com o produto. Se ele falou dos dois, é porque ele está batendo na tecla, está dizendo para você, ó, tem um aí que está em excesso. Descubra ele, porque o outro, o limitante vai limitar a sua produção e você tem que basear os seus cálculos nele. Vamos então ver como a gente aplica isso. É bem tranquilo. Seguinte, pessoal, vamos lá com um exemplo bem basiquinho. Diz assim, na reação abaixo, determine o excesso de reagente entre 4 mol de SO2 e 4 mol de O2. Eu coloquei isso aqui só para a gente entender o conceito, porque é bem difícil que o Enem cobre dessa forma. Vamos lá. SO2 mais meio de O2 me dando SO3. Primeira coisa, balancear a reação. Coeficiente decométrico já diferente de 1, indica que já está balanceado. O que eu tenho aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos, a gente precisa entender a equação química. Seguinte, eu tenho aqui, ó, 1 mol de SO2 mais meio mol de O2 vai me dar 1 mol de SO3. Tranquilo. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho essa proporção aqui. Só que agora ele quer saber o excesso de reagente na reação. Quando eu coloco 4 mol aqui, ó, de SO2 e 4 mol de O2. Ele quer saber o excesso de reagente. Eu tenho dois reagentes aí. Eu tenho o SO2 e o O2 como reagente, correto? Sim, um deles está em excesso. E quem é que está em excesso aí se eu colocar 4 mol de um e 4 mol de outro? É bem tranquilo da gente saber. Olha só. Para cada 1 mol de SO2, nessa minha reação, eu preciso de meio mol de O2. Concordam? É o que a minha reação aqui está dizendo. Eu tenho um mol desse cara para meio desse. Se eu tenho agora 4 mol de SO2, quanto eu deveria ter? Eu multipliquei aqui por 4. Certo? Então, quanto que eu deveria ter aí de oxigênio? Deveria ter X. Fazendo isso aqui, é só multiplicar meio por 4, que é igual a 2. Ou seja, pessoal, eu tenho essa proporção aqui. Se agora, ao invés de 1 mol, eu coloco 4, e aqui também coloco 4, alguém vai estar em excesso. Que alguém é esse? O oxigênio. Porque, olha só, eu multipliquei isso aqui por 4. Multiplicando isso aqui por 4 também, eu deveria ter só 2 mols. Tendo 2 mols, eu já conseguiria produzir aqui, ia produzir 4 aqui também. Ia passar a ser essa proporção. Só que ele colocou 4 mols agora. Opa, então, vocês concordam comigo que 2 mols de oxigênio vão reagir. Que bom que eles vão reagir. E 2 mols de oxigênio estão em excesso. Certo? Claro, coloquei a carinha feia aqui só pra dizer que tá em excesso, mas isso em determinados problemas é feito de fato, realmente, para que a reação aconteça, em determinadas condições, enfim. Nem sempre o excesso é ruim na prática química, no laboratório, tá? Então, aqui, eu tenho que 2 mols desse cara reagem e 2 mols do oxigênio estão em excesso. Portanto, nós respondemos a questão. Determinamos que 2 mols do meu oxigênio estão sobrando. Eles que estão em excesso. Vamos agora, então, aplicar na questãozinha do Enem, esses conceitos aí de reagente limitante e reagente em excesso. Diz assim, Enem 2016, primeira aplicação. A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais barato. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, o R em porcentagem. Definido como... E ele dá essa equação aqui, ó. O rendimento molar é igual ao número de mols do produto sobre o número de mols do reagente limitante vezes 100. Ele te dá essa informação. Em que Enem corresponde ao número de mols? O metanol pode ser obtido pela reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio conforme a equação química. E aí ele te dá a equação química também, que inclusive ele poderia nem te dar. Ele poderia só falar aí que uma reação entre brometo de metila e hidróxido de sódio, você encontrar os produtos. O Enem é muito bonzinho quanto a isso. As massas molares desses elementos, ele te dá e fala assim. O rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol, olha aqui, ó. 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio é mais próximo de. E te dá as opções. É o seguinte, essa questão ficou bem bacana porque ele fala de um caso aí de laboratório, uma questão prática que é o rendimento molar, te dá aqui como que se calcula esse rendimento e te fala de uma reação de produção do metanol, que é essa aqui, e quer saber o rendimento molar, certo? Ele quer saber isso aqui. Por isso que ele te dá toda essa equaçãozinha. Só que para você resolver esse cálculo, você vai precisar do número de mols do produto e do número de mols do reagente limitante. Significa que você precisa identificar quem é o reagente limitante. Vendo quem é o limitante, óbvio que o outro vai ser o que está em excesso automaticamente. E aí, olha o que eu falei. A dica é sempre que trabalhar com isso. Nesse caso, ficou bem explícito que você precisa encontrar o reagente limitante. Mas caso isso aqui não fosse trabalhado, fosse com uma outra coisa, olha aqui, ele te dá a massa dos dois reagentes. Ou se fosse em caso de volume, ele te daria também o volume dos dois reagentes. E aí você já suspeitaria que um está em excesso e, portanto, o outro é limitante. Então, para isso, a gente precisa agora identificar quem é esse carinha limitante. Vamos lá? Seguinte, pessoal. Ele já te deu aqui as massas que você tem. E ele quer saber, então, o rendimento molar. Eu preciso encontrar agora o número de mols do produto e o número de mols do reagente limitante. O que ele me dá? CH3Br como reagente, NaOH como reagente. Me dá as massas desses caras e eu preciso saber que um deles é o limitante. Acho o número de mols, coloco aqui, acho o número de mols do produto, pronto, achei a minha resposta. Agora eu preciso encontrar qual é a massa molar de CH3. Então, o mol do CH3Br, somando tudo aqui, pessoal, ele não te dá a massa molar da molécula inteira, te dá só dos elementos, é só a gente somar, ok? Somando, a gente vai encontrar 95 gramas. Mas ele trabalha com 142,5 gramas. Quantos mols isso vai me dar? Fazendo os cálculos, vamos encontrar 1,5 mol de CH3Br. Maravilha! É isso aí que nós temos. Agora precisamos identificar o outro. Lembrando, pessoal, que a gente precisava balancear a reação lá no início, mas ela já está balanceada, apesar do coeficiente estequiométrico C1, ela já está toda certinha, tá? Sempre, sempre, primeira coisa é balancear essa reação. Vamos lá. 1 mol de NaOH, eu vou ter 40 gramas. Só que ele trabalha com 80 gramas. Excelente! Multipliquei por 2, significa que agora eu estou trabalhando com 2 mols de NaOH. Agora você fala, beleza, encontrei número de mols dos dois caras. Como que eu sei quem é o limitante, quem está em excesso? Simples! Olha aqui. Vejam que eu tenho a proporção 1 mol do brometo de metila para 1 mol do hidróxido de sódio. Eu tenho a proporção de 1 para 1. Concordam comigo? Sim! Só que agora eu tenho 1,5 aqui, ó. E aqui eu tenho 2. Opa! Concorda comigo que eu multipliquei isso aqui por 2, mas esse aqui não foi multiplicado por 2? Está um número menor? Está um número, assim, meio limitante? Que tal? Sim! Esse cara está menos do que deveria, ou esse aqui está acima da quantidade necessária. Esse aqui é o meu excesso, esse aqui é o limitante, portanto, descobrimos o limitante. Vamos usar o número de mols do CH3BR, vamos usar o número de mols de quem? Do meu metanol, que é o meu produto. Vamos lá, primeiro, descobrir o número de mols do meu CH3BR, já que a gente está trabalhando nesse cara aqui. A gente já tem ele, ó. 1,5. Então, isso aqui vai ser igual a 1,5. Número de mols agora do meu metanol, quanto que ele diz que eu tenho? 32 gramas. Incrivelmente, se você somar as massas molares de cada elemento do meu metanol, eu vou encontrar 32 gramas. Então, eu realmente aqui tenho 1 mol. Então, eu vou reescrever aqui. Ficou assim, ó. A conta que você tem que fazer é R é igual a 1, que é o número de mols do produto, sobre 1,5, número de mols do reagente limitante, que descobrimos, que é o brometo de metila, vezes 100. Pessoal, fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar aí aproximadamente 67%. Maravilha. Resposta, letra D de dado. Vamos lá continuar, vamos falar agora sobre gases fora das condições normais de temperatura e pressão.